Ela vem com um short colado, com aquele lindo rabo, ela não para de gracinha Me desnaba toda hora e só me dá confiança, quando ela tá com as amiguinhas Eu não quero saber de mais nada Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha E a dodeça é teu maluco, e foge ela tosinha Eu tô louco, tô malucão, é disso que ela gosta É a onda da maconha, eu taco no cu, eu taco no cu, eu taco no cu, eu taco no cu Vem pra brincar com a tua xerequinha 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 E a dodeça é teu maluco, e foge ela tosinha Ele é muito foda Quem sabe tá ligado que o brabo tem nó Ela vem com o short colado, com aquele lindo rabo Ela não para de gracinha Me desnaba toda hora e só me dá confiança Quando ela tá com as amiguinhas Eu não quero saber de mais nada Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Tu deixa, tu maluco, que foge ela tudinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Tu deixa, tu maluco, que foge ela tudinha Eu tô louco, tô malucão É disso que ela gosta É a onda da maconha, eu taco no cu Ah, ai, eu taco no chote Ah, eu taco no cu Ah, ai, eu taco no chote De filha da puta, de chica apertado aqui, vai encaixando na piroca De filha da puta, de chica apertado aqui, vai encaixando na piroca Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Tu deixa, tu maluco, que foge ela tudinha Ele é muito foda Quem sabe tá ligado que o brabo tem nó E Tiago come Pronto, ele ficou amando Tchau, 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 tchau Obrigado.